Salve, salve, rapaziada, mano, como é que tá o bagulho, tio? Vou falar pra vocês. Por que faz hora que eu não posto vídeo, tá ligado? Fiquei um mês sem postar, aí postei mais um, fiquei mais uma semana. O papo é o seguinte, mano, depois que teve aquela atualização no CS, tá ligado? Lá que os caras botou os códigos lá, as rastriações lá nas trocas de sete dias. Fudeu todo mundo, mano, aí como? Eu não tinha dinheiro, eu tinha conta pra pagar, eu fui atrás de dinheiro, tá ligado, mano? Aí como? Não fazia muito vídeo. Mas daí, o que aconteceu, mano? Tava trabalhando, pá, deu meio lá no que eu tinha que fazer. Agora eu tô desempregado, sacou a baladragem? Tenho quanto pra pagar agora, dia 5, tenho que pagar 230 contas de net? Ah, porque então, cara, eu moro num lugar, tá ligado, irmão? Fudido, que não passa, mal passa dois. Aí só tem uma operadora que faz fibra no bagulho, os caras metem a faca, mano. 30 de download, 10 dupload, eu pago esse preço, você acredita? E aí o cara fala, pega outra, não tem outra, mano, eu pago isso ou não tenho net, tá ligado? Então é foda. Comecei a fazer carteira, nossa senhora, muito caro. Esse país tá perdido. Aí por sorte, como? Esses dias os caras, aí mandou um e-mail lá e falou pra mim fazer um vídeo de um site lá, mano. Os caras me deu 600 contas desse vídeo aqui, tá então? Ah, parceiro. Aí salvou, tá ligado? Só que aí agora, fodeu, né, mano? Porque acabou esse 600, então aqui já era. Dia 5 que agora tem net pra pagar, se não der certo, eu não pagava. Aí eu fico sem vídeo em uns dois, três meses, no mínimo, tá ligado? Então como, mano? Mostrar o site pra vocês aqui, tá ligado? E ó, esse mês, mano, agora eu vou pegar pra capar mesmo, tá ligado? Vou fazer vídeo todo dia. Não, todo dia é demais também, né? Pelo menos uns três vídeos por semana, mano. Eu vou tentar, mano, não é garantia, pá. Vê se eu tiro qualquer coisa aqui pra pagar as paradas, né, mano? Que se é o caso contrário, eu vou ir... Fazer alguma coisa decente da vida, né? Liga, o site é o seguinte, mano. TheMarket.com, tá ligado? Esse site aqui serve pra quê? Compra e venda de skins e jogos, irmãozinho. Você entrou no site, primeiro link na descrição, tá ligado? Pra dar aquela moral pro pai. Ha! Tem aqui embaixo, ó. CS, Go e Dota 2. Mas é os caras do CS, tá ligado? Vamos clicar aqui. Como? Clicou, irmão. O que que aparece? Altas paradas, tio. Altas skins louca. E é mais barato que no preço da Steam, tá ligado? Aqui em cima, ó. Deixa eu só logar, mano. Aqui em cima, tá vendo que tá 0,0? É a minha carteira, mano. Se eu quiser vender skins aqui, tá ligado, ó. Clica aqui. Céu. Cê vai vir aqui no teu inventário. Cê vê o que cê tem pra jogo pra vender e vende, irmão. Aqui em cima aqui, ó. Fica o kill que cê botou pra vender. Aqui pra você retirar os itens que você comprou no CS, Go. Daí, se você quiser filtrar por outros itens, ó. Grafite, luva. Tem tudo quanto é coisa, mano. Ó, CZ. Alta CZ, mano. E item barato, não é caro, tá ligado? Os caras do Metafact. Case, mano. Que pra caralho, tá ligado, mano? Site bom mesmo. Site pica. Knives, Baioneta, mano. Ó, é muito item nesse site. Aqui você encontra mais variedade de itens por um bom preço. Ha, garoto propaganda, irmão. Como? TheMarket.com. É o primeiro link da descrição. Logo aí. Vai lá, dá um grau. Se joga a Dota, tem Dota 2 também, tá ligado, irmão? Mas é isso aí, mano. O site tá aqui na descrição, tá ligado? É... Tem notícia, bagulho que precisa comprar e vender, já era. Dá pra você retirar dinheiro também, pra tua conta bancária, né? Site de confiança. Site foda. Tá na descrição. Mano, eu vou indo nessa. Ó, falar pra vocês. Esse vídeo eu tô postando tarde, certo? Meter mil likes até amanhã, mano. Eu acho que não vai pegar, mas vamos tentar, né? Que eu tô falido. Postar uma bomba amanhã, mano. Uma bomba. Sabe o que é uma polêmica? Tô falando, mano. Vou postar amanhã, se esse vídeo pegar mil likes. Bagulho louco mesmo. Vocês vão ficar indignados de boca aberta. Alegrê. Ô, mano, eu vou indo nessa. Falou. 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 Falou.